Um estudante de 12 anos matou a tiro um professor e feriu dois colegas antes de se suicidar numa escola da região de Reno, no estado norte-americano do Nevada. Trata-se do último de uma série de incidentes semelhantes nos Estados Unidos, que reacenderam o debate acerca da legislação sobre o porte de armas no país.